O povo tá de desesperado pra namorar, nunca rindo. Baixa aí, vamos pra ser uma bola bem bonita, como essa aqui, nem aqui. Ó, só pra nós mostrar como que é pra eles, beleza? Depois nós vamos ver se eles fazem mais ou menos bimbals. Vamos lá, um, dois, três e... Volta, agora volta, volta, volta. Volta. Agora, vamos virar pra lá agora, vira pra lá. Tim veio adorando o rei, faz barulho! Boa! E aí, galera, quantos estão prontos pra adorar o rei? Quem é que é filho de Deus? Passar barulho! Como é que é que é filho de Deus? Com o povo tá de desesperado! Faça assim! Ei, 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 ei... Eu sou filho de Deus Então olha pra mim É isso, eu sou assim Parece um bom meu pai Eu sou filho de Deus Se eu cheguei aqui Foi ele quem deixou Tudo batido só Eu sou filho de Deus 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 Se te agradecer Eu tenho que cantar Eu tenho que gritar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou Eu sou filho de Deus 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 Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Sai do céu aí Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu vou pro céu Eu sou filho de Deus Façam barulho Filho de Deus Sou Filho de Deus Sou Filho de Deus Eu quero ouvir vocês Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Quem aqui é filho de Deus? Então você vai ser assim Quando eu disser filho de Deus você diz Sou 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 Vamos lá de novo Vamos lá Sou vocês Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Sou Filho de Deus Não cabe aqui mais nada Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Eu quero ouvir só os homens Filho de Deus Sou Filho de Deus Sou Filho de Deus Sou Filho de Deus Filho de Deus Anjos Com as gatinhas Vocês precisam amassar, hein? Vamos lá Aquela voz aí Sou vocês Filho de Deus 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 Filha de Deus, Filha de Deus, Filha de Deus Oh, 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 oh! Filha de Deus, Filha de Deus, Ele é Filho de Deus Eu Sou Filho de Deus Justo ai! Sou Filho de Deus Eu Sou Filho de Deus Eu Sou Filho de Deus Eu quero ouvir só você! Justo ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aplauda a ele! Todos aqui creem que Deus é poderoso? Aplauda a ele! Que Cristo é em seu coração e eu voltei! Poderoso ele é! Poderoso ele é! Que a dor da terra e céu! Que a dor da terra e céu! Poderoso ele é! Poderoso ele é! Que a dor da terra e céu! Que a dor da terra e céu! Não há palavras pra dizer Sobre Tua glória, Teu poder! Teu grande amor me faz vencer! Que a dor da terra e céu! Deus de poder! 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quantos creem que Deus é poderoso, levante suas mãos, nós estamos aqui em um só, em um só propósito para adorar este Deus. Ele é digno e Ele está neste lugar. Olhe para o céu, foi Ele quem criou todas essas coisas. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O meu nome, tua beleza comparável, dos meus erros não se lembram mais, e no futuro em suas mãos está. Será que só que você pode dizer, então presença? Tua presença é tudo, pra mim, pra mim, só tua presença, eu quero que você diga, tua presença, pra mim, Tua presença é tudo, pra mim, ó Espírito Santo, só tua presença é tudo, pra mim, só tua presença é tudo, Tua presença é tudo, pra mim, ó Espírito Santo, só tua presença é tudo, pra mim, ó Espírito Santo, Tua presença é tudo, ó Jesus, 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 Não existe Deus como o Senhor, tua beleza incomparável é, será que você pode dar glória a Deus, aleluia? Nada neste mundo satisfaz, tu és a fonte, tu nunca seca, tua presença é tudo pra nós, este evento sem a tua presença não é nada. Tua presença é tudo pra nós, aplauda o nome do Senhor. Tua presença é tudo pra nós, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Tu és bem-vinda aqui, Senhor, tua presença é tudo pra mim. Deus pode restaurar o que perdi doeu. É só você crer em suas promessas, não desistar de Deus, Ele não desiste o Deus. Deus pode restaurar o que perdi doeu. 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 É só você crer, e suas promessas… Não perdém troca, não desiste o Deus de Deus. Não desiste o Deus de Deus. Deus pode Nord. E essa parte é muito fácil É só isso, Nath Todo mundo cante Vamos combinar o seguinte? Quando a gente disser que ele pode A gente vai tratar, vamos fazer assim Vamos ensaiar, vamos lá Mais uma vez Pessoal aqui na cara que nem pode Mais uma vez Oh, oh, oh Ele pode 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 Ele pode